Bom amigos do meu canal, Eliseu Torjá, mais um vídeozinho aqui direto do interior tanques Santana do Acaraú, 31 de dezembro 2020, dia de ano, feliz ano novo para todos Deus continue abençoando vocês Gente, eu parei aqui para gravar, onde é que eu estou aqui? Estou dentro de um leito de um rio Ele vem dali, ali é uma ponte No inverno ele vem dali Tem ali umas oito bocas de anel, grande Vou filmar isso aqui e vou filmar no inverno, para vocês verem o que é a natureza do nosso criador Aqui é o leito de um rio Isso aqui no inverno é impossível de você pegar Ele vai aqui E aí ganha um mato aí para dentro Já tomei muito banho aqui já Se Deus quiser Vou voltar aqui no inverno para filmar isso aqui cheio Para vocês verem que maravilha Feliz ano novo novamente Um abraço, direto dos tanques Tirando o coco para fazer tapioca Coco para tapioca Pega o coco, rala o coco Tira o coco e espreme o coco Maria vai peneirar A massa da tapioca Tchau Um abraço no coração de vocês Deus acima de tudo Glória